A Manara Motos realiza o primeiro Liquida Motos D'Afra. Motos completas de fábrica, zero de entrada. É pra você sair do busão, com preços imperdíveis. Speed 150 a partir de R$ 4.990, mais emplacamento grátis. Super 100 a partir de R$ 2.900. Kansas 150 a partir de R$ 5.500. Laser 150 a partir de R$ 5.490. Ainda levam capacete grátis e brindes D'Afra. Manara Motos, sua concessionária D'Afra no Tocantins. A Manara Motos.